Olá pessoal, aqui é o professor Manuel Campos e nesse vídeo vamos continuar com a introdução aos web services, onde falaremos sobre serviços REST. Se você não viu o vídeo anterior, vou deixar um card aqui em cima para você conferir. Mas se você já sabe o que são serviços web e deseja apenas aprender sobre o REST, você está no lugar certo. REST significa Representational State Transfer, ou transferência de estado representacional. O significado não ajudou muito, tenho certeza, mas chegaremos lá. REST não é um protocolo padrão da W3C ou qualquer outro órgão. Não é mesmo nem um protocolo. É um estilo de arquitetura de software para serviços web. Não ajudou muito, não é? REST é uma forma simplificada de construir web services, fornecendo um conjunto pré-definido de operações stateless, que não guardam estado. Vamos entender o que é esse estado ao longo do caminho. Mas peraí, é se de REST não significa state? Como é que tais operações são stateless, sem estado? A resposta é que o servidor não guarda estado, mas o cliente pode guardar. Calma que a gente chega lá. A transferência de dados em aplicações REST normalmente ocorre por meio do protocolo HTTP. Neste caso, operações disponibilizadas por um servidor são acessadas pelas aplicações clientes, utilizando métodos HTTP como POST, GET, PUT e DELETE. Estes também são conhecidos como verbos HTTP, para distinguir os métodos implementados na aplicação servidora. Os verbos HTTP são utilizados para mapear as operações CRUD, que permitem criar, ler, atualizar e excluir um recurso no servidor. É um bocado de termos, eu sei, mas vamos entendê-los aos poucos. Você pode não conhecer o termo CRUD, mas se já fez uma aplicação de cadastro com banco de dados, por exemplo, já implementou tais operações. Aqui nesta tabela, podemos ver que um verbo HTTP é mapeado para uma operação CRUD, que por sua vez resulta em um comando SQL em aplicações com bancos de dados. Tais operações são funções implementadas no serviço. Quando o servidor recebe uma requisição HTTP POST, uma função para a criação de um recurso será chamada. Neste exemplo, disparando um comando SQL INSERT para o banco de dados. O GET é mapeado para uma operação de consulta, que resulta em um comando SQL SELECT, e assim com as outras operações. Mas nem tudo precisa estar associado a um banco de dados. Se não tivermos um, a operação CREATE poderia resultar na criação de um arquivo no disco. Logo, não teremos um comando SQL envolvido. Tal operação poderia ocorrer pelo upload de um arquivo a partir da aplicação CLIENTE. Vamos a um exemplo de cadastro de produtos implementado como serviço REST. Este é um exemplo da arquitetura REST. Temos uma aplicação CLIENTE que utiliza serviços web em um servidor. Dizemos que o cliente consome os serviços. O cliente pode utilizar qualquer dispositivo, como um PC, notebook ou smartphone. A aplicação CLIENTE é normalmente web, acessada a partir de um navegador. Mas pode ser uma aplicação desktop ou até a aplicação console acessada pelo terminal. O nosso web service de cadastro de produto está hospedado em um servidor. Em uma das operações CRUD implementadas, é a função GET PRODUTO. Quando um cliente envia uma requisição HTTP GET para uma URL no servidor, passando o ID do produto que deseja obter, a função GET PRODUTO é então executada e dispara um comando SELECT para o banco de dados. O retorno é então um objeto representando o produto com o código informado. A aplicação pode guardar tais dados e utilizá-los em novas requisições ao servidor. Somente o cliente pode guardar estado. Ele não precisa ser stateless como servidor. Os dados podem ser alterados na aplicação e enviados de volta para serem atualizados no servidor. E neste caso, eles serão salvos no banco ou em um arquivo no disk, mas não são mantidos em memória. Isso quer dizer que o servidor não saberá nada a respeito das requisições anteriores. É como se o servidor tivesse perda de memória recente. Quem já assistiu Procurando Nemo sabe do que estou falando. O servidor não precisa lembrar a conversa para entender uma mensagem recebida. Ele não precisa lembrar das requisições anteriores para atender uma nova requisição. Isso tudo significa um servidor stateless, ou operações stateless. Mas vamos falar um pouco de história agora. REST foi apresentado em 2000 na tese de doutorado defendida na Universidade da Califórnia pelo pesquisador Roy Fielding. Ele é simplesmente um dos autores de padrões web como o HTTP e do servidor web Apache. A tese tem 180 páginas e muitos dos detalhes que abordo aqui foram obtidos de lá. Então vamos aprofundar um pouco baseado nas publicações do Roy. Em operações stateless, cada requisição deve conter todas as informações necessárias para o servidor entendê-la. Não pode-se aproveitar dados contextuais armazenados pelo servidor. O estado da sessão deve ser mantido completamente no cliente. O uso de sessão de usuários e cookies pelo servidor vai contra esta restrição. Não guardar estado simplifica a implementação do servidor, que não tem que manter dados de cada requisição. De brinde ainda aumenta a escalabilidade do sistema, reduzindo o uso de recursos computacionais como memória. Um serviço REST pode receber várias requisições em um fluxo, cada uma apontando para um URL. Cada URL requisitado dá acesso a um estado de um recurso que é acessado pelas aplicações clientes. Recurso é o alvo de um link, de um URL. É qualquer informação que possa ser nomeada, como um documento, imagem, serviço de previsão do tempo, pessoa, produto, etc. Por exemplo, ao enviar o código de um produto para acessar seus dados, o recurso estará em estado de leitura. A aplicação cliente pode alterar tal recurso e enviar de volta para o servidor. Assim, o recurso estará em um estado de alteração. Desta forma, transferimos de um estado do recurso para outro, acessando diferentes URLs. Daí vem a expressão transferência de estado no significado do REST. Aqui temos um diagrama de estados, mostrando estados convencionais para um recurso qualquer. Ao enviar uma requisição HTTP post, estaremos criando um recurso. Enquanto o recurso existir, podemos enviar requisições put para modificá-lo, mas também podemos enviar uma requisição delete para excluí-lo. Na primeira figura onde vimos um exemplo da arquitetura REST para um cadastro de produtos, o cliente pode enviar o ID de um produto e receber um objeto com os dados de tal produto. Este objeto precisa ser representado em algum formato. A língua materna do REST é o JSON. Este é um formato de dados convencionalmente utilizado. Mas qualquer formato como XML, HTML, PNG, MP3 e outros podem ser usados. De acordo com o objeto a ser representado, as necessidades e escolhas do desenvolvedor ou requisitos do projeto. E um recurso sendo trafegado em um determinado formato é o que chamamos de representação. Então vamos montar o quebra-cabeça. REST significa Representational State Transfer. Os serviços implementados permitem a transferência de estado de recursos. Recursos estes que são representados em diferentes formatos. Então esta é a nossa definição mais abrangente de REST. É um estilo arquitetural para o desenvolvimento de aplicações distribuídas, fornecendo serviços web para a transferência de estados de recursos entre cliente e servidor. Agora só alguns detalhes interessantes. Serviços REST são conhecidos como RESTful Web Services. RESTful é um sufixo da língua inglesa para transformar substantivos em adjetivos. Exemplos incluem HOPE, esperança, e HOPEFUL, esperançoso. Logo, RESTful é uma qualidade de tais web services. Quando dizemos que estamos criando um serviço RESTful, estamos utilizando o REST para isso. Mas vamos avançar. Se você assistiu ao vídeo anterior, vai lembrar do serviço de consulta de CEP dos Correios. Ele utiliza SOAP, um protocolo obsoleto para a construção de serviços web. O REST é um modelo diferente de serviços. Para consultar um endereço, só preciso enviar o CEP desejado. Mas usando SOAP, a requisição contém isso tudo aí. Um imenso XML envolvendo o CEP. E se fosse REST, aquilo tudo se tornaria uma única linha como essa. Ou até mais simples assim. Mas isso não funciona, pois os Correios estão presos na década passada e ainda usam SOAP. Felizmente, temos inúmeras alternativas de serviços de consulta de CEP, como o via CEP e Postman. Esses URL funcionam. Pode testar no seu navegador. Você pode até mesmo executar em um terminal Linux, com o comando curl ou wget. Vamos ver mais algumas propriedades interessantes. A arquitetura REST propicia a escalabilidade de sistemas distribuídos de diferentes formas. O servidor não guarda dados em memória para cada cliente. Lembra que ele é stateless. Isso facilita a replicação do servidor para balancear carga e assim reduzir sobrecarga. Como não há dados em memória, podemos iniciar um novo servidor a qualquer momento. Ela ainda favorece a tolerância a falhas, justamente pelo fato de facilitar a replicação do servidor. Se um servidor falhar, outro assume. Como ele não guarda nada em memória, não há nada a ser perdido, pois espera-se que você tenha colocado o banco de dados em uma máquina separada. Possibilita o Code on Demand, que é o código sob demanda, permitindo o download de scripts pelo cliente. Isso reduz a quantidade de código executado por servidor, aliviando o seu trabalho. Este processo é o que chamamos de Server Offload. REST simplifica a implementação de sistemas distribuídos. Os serviços web propiciam a separation of concerns, ou separação de preocupações. Este é um conceito muito importante em engenharia de software, pois permite separar responsabilidades entre os clientes e os vários serviços implementados pelo servidor. Desta forma, também propicia a componentização, onde um sistema distribuído é construído pela junção de vários componentes, os web services. Tais componentes facilitam a evolução do sistema, pois podem ser alterados internamente, sem impactar negativamente os outros, desde que você mantenha a mesma estrutura de URLs. Mas nem sempre é possível manter essa estrutura, e isso é um problema que você vai ver à medida que for implementando diferentes serviços. Inclusive, existem ferramentas para gerenciar as versões de um determinado serviço. Por fim, vamos ver mais três propriedades importantes. Os serviços REST propiciam a extensibilidade, pois novas funções podem ser adicionadas ao sistema para serem utilizadas pelos clientes existentes ou novos clientes. Os serviços são componentes que podem ser reutilizados em outras aplicações, sem modificações. Empresas como a Google disponibilizam serviços REST, com o objetivo que outros desenvolvedores possam reutilizar em suas aplicações. E não menos importante, temos a portabilidade, pois um serviço REST pode ser executado e utilizado em diferentes plataformas, com linguagens e sistemas operacionais distintos. Mas antes de terminarmos, que raios essa imagem de fundo tem a ver com REST? REST significa descanso em inglês. Bibliotecas como REST Easy e REST in Peace fazem trocadilho com o termo. Então, por fim é isso. Procurei fazer uma abordagem geral da arquitetura, apresentando os detalhes mais importantes do funcionamento dos web services REST, e as características que atendem a requisitos essenciais de aplicações web distribuídas. E se você quer aprender a desenvolver o web services REST em Java, vou deixar um link na descrição para um tutorial multimídia completo. Ele mostra como utilizar a API JAX-RS em um serviço com um banco de dados utilizando as melhores práticas e várias tecnologias da plataforma Java, incluindo JPA com Hibernate e injeção de dependências com CDI. Espero que tenham gostado. Esse vídeo exigiu bastante tempo de preparação, então conto com você para deixar seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!